Estamos aqui com o diretor da escola Aloysio Ferreira do município de Rolim de Moura, Gil do Rocha. Professor, fala pra gente por favor, como é que está sendo os procedimentos quanto a esse assunto aqui para os alunos da escola Aloysio. Estamos aguardando o decreto do governador e sua equipe para que a gente possa dar informações aos nossos alunos e à nossa comunidade em geral. Eu vejo que é uma necessidade muito grande sim. Sim, nós já estamos aqui na escola Aloysio, nossos professores, funcionários, fazendo com que as orientações de como se proceder diante de uma situação dessa, e também os nossos alunos levar a comunidade em geral, que são os pais deles. Nós aqui colocamos suporte para sabonete líquido nos banheiros, já temos, faz tempo. Temos agora suporte para álcool em gel do lado aqui do nosso banheiro masculino e feminino também, para que eles possam também fazer essa organização das mãos. E em alguns lugares aqui, dentro da escola, como os locais administrativos, direção, secretaria, supervisão, orientação, todos eles também já têm o seu gel para poder fazer essa organização. Os alunos dizem que a escola está tratando o assunto de maneira calma e sem tumulto, e que muitos ainda não levam a sério essa situação. A maneira como a coordenação está cuidando das coisas está bem tranquila, eles estão avisando a gente de boa, os pais também estão bem tranquilos. Os alunos estão na brincadeira ainda, mas de boa. Cada pessoa lida de uma forma diferente, né? Algumas pessoas elas tiram risadas, tiram sarro, criam memes, outras pessoas elas acabam se preocupando demais. Algumas pessoas elas acabam não ligando para o que está realmente acontecendo, não prestam atenção nos detalhes. Mas, assim, existem algumas pessoas como eu, por exemplo, que acabam pensando nos parentes próximos, avós, tios, tias, que por algumas vezes não estão com a gente em Rondônia, por exemplo, estão em São Paulo, estão em Mato Grosso. A gente acaba sentindo um pouco de medo e receio por conta da idade deles. Sabemos que o Covid-19 é algo que vai afetar mais as pessoas que têm imunidade baixa. Já está acontecendo no Brasil todo, todos os governadores, secretário de Educação, né? A Secretaria de Saúde de cada estado, né? E também a Federal, está solicitando a todos para que façam a mesma coisa. Porque se nós combatemos o vírus com consciência e com informações, eu tenho certeza que ele não vai se expandir dentro do Brasil, né? Dentro do nosso município e do nosso estado. Há alguns casos dentro do nosso estado, né? Sempre está constantemente essas informações que estão passando aos nossos professores, também, indo aí nos blogs e no Facebook da escola, para que a gente fique ciente da importância de levar essa orientação e essas informações à nossa comunidade escolar, pedagógica e estudantil.